Deus, escute minhas preces que eu vou mudar Eu quero sair do crime e voltar a estudar Se Deus abençoar um trabalho eu vou arrumar E motivo de orgulho pra senhora eu vou dar Sei que tu tá me escutando aí de cima Então dá uma atenção aqui pra minha família Porque dentro da favela o bagulho é louco O sistema oprimindo, só gerando criminoso Vendo os boyzão desfilando de 30 Os menor tudo não corre pra mudar de vida O sistema tá me oprimindo e eu tô vendo várias fitas Inclusive os fardado tirando várias vidas Mas morre em um nasce outro e o crime não para Essa é revelação dentro da minha quebrada Pai nosso que estás no céu, proteja meus irmãos Inclusive os que estão trancados lá dentro da fundação Vou mandar um jumbo pra sua senhora te levar Oi, me responde aí parceiro, como é que você tá? Salve aí um forte abraço, o tiozinha quer uma opressão Fala aí parceiro, como tá nesse mundão? Oi, o mundão tá louco parceiro, vou te falar Tem uns man se arrastando por droga, outros que querem se matar No papo é pro irmãozinho, já vou logo te avisar Essa semana canta meu sacado alvará E pro mundão eu vou voltar 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 Amém.